Um acordo realizado entre o CDL, CIN de lojas e comerciários de Farroupilha resultou em o comércio ficar aberto até mais tarde durante a semana e aos sábados, além de abrir também aos domingos durante o período de férias. A TV Farroupilha realizou uma enquete no site pedindo opinião de populares quanto ao comércio abrir aos domingos. O resultado foi de que 73% da população está de acordo com a ideia. Olha, acredito que seja bom, principalmente para as pessoas que trabalham o dia inteiro, mas que também fique por conta do lojista, né? Se ele acha interessante que vai ter retorno, fique por conta dele. Então, na tua opinião, eles devem saber o que eles devem fazer, se continuam ou não, mas tu como comprador, tu acha que seria interessante que o comércio continuasse aberto até mais tarde? Acho que nessa época de verão as pessoas têm mais facilidade de sair de casa e o consumo à noite também tem que ser privilegiado nesse sentido. Farroupilhense acredita que cada comerciário deve decidir o que fazer, mas na sua opinião, quanto mais tempo abertos eles ficarem, mais irão lucrar. Bom, eu acho que vai de cada um de si, né? Quanto mais ficar, mais vão lucrar, quanto menos ficar, menos vão ganhar, né? Para mim, é diferente. Eu acho que se está bom para eles, está bom para a gente também. Para ti, como consumidor, seria interessante que eles ficassem até mais tarde? Para mim, sim. A gente trabalha o dia todo, chega em casa tarde, a gente vai lá dar uma olhadinha, vai conferir, né? Alguma coisa a mais que você tem para fazer ou não. Moradora de Farroupilha afirma que é válido o comércio ficar aberto até mais tarde, pois a maioria da população trabalha durante o dia e o horário após o expediente é o único tempo livre para fazer as compras. Ah, com certeza, né? Porque no período do dia assim, a gente sempre está trabalhando, então ficando aberto até mais tarde, a gente tem mais opção, né? De vir resolver alguma coisa, comprar alguma coisa, com mais calma. Então, na sua opinião, é válido que continue aberto, porque vocês trabalham o dia todo e daí o único tempo que tem para sair, para fazer as coisas, é depois do horário de trabalho? Isso, a maioria das pessoas, sim, né? A minha opinião seria bem melhor que ficasse aberta. A ambulante salienta que o comércio deve continuar aberto até mais tarde e também nos finais de semana para os trabalhadores que não possuem tempo de fazer as compras. É, eu acho que é válido, porque muita gente, né, trabalha e só tem que dourar depois de dourar. Então, eu acho que é válido porque eles podem sair depois do serviço, né, e fazer suas compras, né? E porque muitas vezes, no final de semana, está fechado, né? E se está aberto, o pessoal tem a opção do final de semana também, né? Então, na sua opinião, é válido que o comércio continue aberto? É válido, com certeza.